Uma indústria recortou uma placa de metal no formato triangular ABC, conforme a figura 1, com lados 18, 14 e 12. Galera, olha aqui, vejam que o desenho não nos informou qual que é cada lado e nem o enunciado até esse ponto nos informou qual que é cada lado. Então eu ainda não posso colocar aqui. Mas aí alguém pode dizer assim, ah professor, mas esse aqui está mostrando que esse aqui é o maior lado visualmente. Ah, então eu vou botar o 18 aqui. Esse aqui é o segundo maior lado, então eu vou botar o 14 aqui. E esse aqui é o menor de todos, então eu vou botar o 12 aqui. Não está certo fazer isso? Não, não está certo não, galera. Por quê? Porque o desenho, numa questão de geometria, não precisa estar nas proporções corretas. Não tem nenhuma regra dizendo que precisa estar nas proporções corretas. Poderia ter colocado um triângulo, inclusive aqui ó, um triângulo retângulo, eu poderia ter desenhado aqui o enunciado. Ou poderia ter colocado um triângulo aqui ó, equilátero, um triângulo equilátero e dizer que ele tinha lados diferentes. Poderia, porque o desenho não precisa chegar na proporção. No caso do Enem, a grande maioria segue a proporção. A grande maioria segue, mas nem todas, galera, nem todas. Esse é o grande lance. Se a gente for achando que vai sempre seguir as proporções, quando não seguir a gente vai lá e se ferra. Então é bom a gente saber que o enunciado vai nos dar a informação para a gente colocar os comprimentos aqui. Olha só, posteriormente a peça triangular ABC, essa peça aqui, foi dobrada de tal maneira que o vértice bravo, esse vértice aqui ó, ficou sobre o segmento Alfa Charlie. Alfa Charlie tá aqui ó, esse aqui é o Alfa Charlie. Então ele vai pegar e dobrar e jogar pra cá ó, pum, jogar pra cá. Como? Vai ficar desse jeito ó, vai jogar pra cá. Só que eu poderia jogar de qualquer jeito, eu poderia botar o ponto bravo aqui, aqui, aqui né, porque ele só falou pra nós que ficou sobre o segmento Alfa Charlie. Poderia colocar aqui. Mas olha o que ele falou depois ó, o segmento Delta Eco, ó, o Delta Eco foi o que acabou aparecendo aqui na dobradura né, é o vinco. O Delta Eco ficou paralelo ao Alfa Charlie. Ó o Alfa Charlie aqui ó, esse aqui. Se os dois ficaram paralelos, é porque a gente dividiu exatamente ao meio né, a gente veio aqui assim ó, jogou pra baixo e deu exatamente uma divisão no meio. Se eu pegar aqui ó, essa altura, pra eu conseguir jogar esse cara lá pra baixo, só se eu dividir exatamente no meio esse negócio aqui, inclusive paralelamente né. Eu botei, deixei esse cara paralelo, esse traço aqui é o Delta Eco, que apareceu ali embaixo. Então eu vou cortar desse jeito e aqui eu só botei a altura pra gente pensar. Mas a gente ainda não colocou aos lados né, vamos continuar lendo o enunciado aqui ó. Sabe-se que na figura 1, essa de cima, o ângulo Alfa Charlie Bravo, vamos lá ó, Alfa Charlie Bravo, esse cara aqui ó, vamos chamar ele de ângulo Alfa. Esse aqui ó, ângulo Alfa. Ângulo Alfa é menor que o ângulo Charlie Alfa Bravo. Vou botar aqui ó, Charlie Alfa Bravo. Esse cara eu vou chamar de Beta. Então esse aqui vai ser o Beta, e ele tá me dizendo que o Alfa é menor que o Beta. Alfa é menor que o Beta, ele tá dizendo aqui. E este, qual este? O Beta ó, e o Beta é menor, opa Beta, faltou uma bolinha aqui. E o Beta é menor que o ABC, Alfa Bravo Charlie, vamos lá ó. Alfa Bravo Charlie é esse aqui, eu vou chamar de Theta, né, que é outra letra grega. Então eu botei aqui o Theta. Tem essas informações ó. Olha só, se o Alfa é menor que o Bravo, e o Bravo é menor que o Theta, a gente tem que saber enxergar aqui que o Alfa é o menor ângulo. Galera, esse aqui é o menor ângulo. E se o Alfa é menor que o Beta, e o Beta é menor que o Theta, significa que o Theta é o maior ângulo. A gente tinha que enxergar nesse enunciado aqui, quem era o menor e o maior. Por quê? Porque se o Alfa aqui ó, é o menor ângulo, esse lado aqui, que está oposto ao menor ângulo, vai ser o menor lado. Esse aqui vai ser o menor lado. E se o Theta é o maior ângulo, o maior ângulo tá aqui, então oposto ao maior ângulo, vai estar o maior lado. É sempre isso num triângulo, galera. Então, sabendo isso, a gente já sabe, ó. Quem que é o maior lado? É 18. Então, eu posso dizer agora com confiança que esse lado aqui mede 18 centímetros daqui até aqui. E o menor é o 12. Então, eu digo também com confiança agora, né? Que esse lado aqui mede 12, que é o menor lado. E o outro que sobrou é o 14. Pronto. Botei aqui. Então, vejam que nessa questão, quem foi na visual acabou acertando. Mas, galera, poderia não ter acertado. É isso que eu quero deixar aqui de atenção pra vocês. Não é sempre que a questão vai vir com a figura nas proporções corretas numa questão de geometria. No Enem, eu diria que 85% de chance de vir na proporção correta. Mas tem 15% de não vir. Então, quem tá procurando os melhores vagas aqui, né? Quem tá estudando pra medicina, não pode perder uma questão dessa por causa de uma besteirinha dessas, né? Então, presta atenção nos dados do enunciado que sempre vai ter uma maneira da gente enxergar esse tipo de coisa, essas proporções aí. Beleza? Então, eu tô lendo o enunciado aqui, usando as informações. E ele disse que os cortes e dobraduras foram executados corretamente pela máquina. Então, tá dizendo aqui que dobrou desse jeito, então a máquina fez exatamente o que tá escrito lá. Nessas condições, qual o valor da soma dos comprimentos em centímetro de delta bravo? Vamos lá, ó. Delta bravo é esse cara. Vou botar aqui, ó, um A. Depois, bravo eco. Bravo eco é esse. Vou chamar de B. E eco charlie. Eco charlie é esse. Eu vou chamar de C. Então, a questão tá pedindo quanto vale A mais B mais C? Isso aqui que a questão está querendo. Então, como é que a gente vai encontrar isso aí? Galera, olha aqui, ó. Eu tenho que, primeiro de tudo, encontrar esse aqui, ó. O Bzinho. Tá vendo o Bzinho aqui? Aonde que o Bzinho tá aqui na figura de cima? Olha só. O Bzinho liga o ponto eco até o ponto bravo. Então, eu vou lá, ó. Do ponto eco até o ponto bravo, eu tenho aqui o valor de Bzinho. Tá aqui, ó. Esse aqui é o Bzinho. Tá aqui ele. Agora, onde que tá o eco charlie? Esse aqui, ó. O eco charlie, que é o Czinho. Tá aqui, ó. Eco charlie. Aqui tá faltando, né? Mas tem o ponto C aqui. Cadê? Não tá saindo, né? Ah, não. Tá aqui, tá escondido. Ó, o C tá aqui escondido. Que susto. Tá aqui, ó. Esse aqui é o eco charlie, que eu chamei de Czinho. Czinho. Tá aqui ele. Então, vejam que eu já sei, ó, que B mais C vale 14. Então, eu já sei que, ó, isso aqui vale 14. Pronto. Só falta o A agora. Se tivesse alguma resposta menor do que 14, aqui eu já poderia eliminar. Mas agora eu tenho que achar quanto vale o A. Vamos lá. Cadê o A aqui, ó? O A vai do delta até o bravo. Tá aqui, ó. O delta até o bravo. É esse cara aqui. Como é que eu vou descobrir esse cara? Galera, olha aqui, ó. Presta atenção comigo. Quando eu faço essa dobradura aqui que ele fez e tornou paralelo, eu tenho que conseguir enxergar que eu peguei essa altura toda aqui e dividi ela ao meio. Que nem a gente falou lá no início. Então, eu tenho que pensar agora. Se eu peguei essa altura e dividi ao meio, eu tenho que enxergar que esses triângulos aqui que eu tô marcando, ó, são semelhantes, que nem a gente já viu semelhança de triângulo em outras questões aqui. Ó, se esse cara é metade desse grandão, a hipotenusa vai ser metade também. Porque na semelhança de triângulos segue sempre, todos os lados seguem a mesma proporção. Se esse aqui é metade, esse aqui, ó, o outro cateto vai ser metade também. Só que eu não sei quanto vale esse aqui, não me interessa, mas vai ser metade. E essa hipotenusa vai ser metade da hipotenusa também. Então, metade de 12 é 6. Acabei de encontrar que o A vale 6. Então, é 6 mais 14 é igual a 20. Gabarito letra bravo! hun. E aí a que